Olá, torcinho de Sagitário, bem-vindos à vossa leitura. Sagitário, Sol, Lua, Ascendente e Vênus em Sagitário, obviamente. Se têm esses planetas em Sagitário, podem ver. Ou podem também ver outros signos, se tiverem o vosso Ascendente, Vênus. E se esta leitura não for para vocês, podem ver se há mensagens. Se não é, não é. Podem voltar para a próxima ou então ver outro vídeo do Ascendente, Lua ou Vênus. Isto é uma leitura para o coletivo, não vai 100% ser para toda a gente. Eu tento dar as mensagens o máximo que eu posso, de mensagens aqui, não é? Para não confundir muito vocês, porque quando dou muitas situações, confunde. Então, vou tentar ficar só por uma ou duas situações, ok? Então, vamos ver. Sagitário, parece aqui que vocês estão-se a cuidar de vocês mesmos. Tirarem um tempo. Ou têm que tirar. Alguns de vocês não estão a tirar. Têm que tirar um tempo para vocês, para cuidarem de vocês. Darem a vocês mesmos. Isto é imperatriz. Mas, antes de eu continuar, não se esqueçam que está tudo na descrição abaixo do vídeo. Os links todos que vocês precisam. Se querem consulta pessoal, só para a vossa energia ou da outra pessoa, ok? Tenho várias leituras no meu site. Podem marcar lá. E não se esqueçam também de seguirem o meu novo canal de dicas de espiritualidade. Fiz hoje lá um live sobre a manifestação de dinheiro. Tivemos... Hoje é lua nova em touro. Por isso, novos inícios. E touro... Alguns de vocês estão a ler aqui com o signo de touro. Touro... É por isso que touro e libra é imperatriz. Porque a imperatriz é Vênus, ok? Então, o planeta é de Vênus. Mas touro rege o dinheiro. Muito bom para manifestar dinheiro, novas oportunidades, novos trabalhos. Hoje e daqui a uns próximos dias também. Porque a lua dura até cinco dias. A energia da lua. O canal novo chama-se Deusa Wicca. Está na descrição abaixo do vídeo, tudo. Podem procurar no YouTube e inscreverem-se lá também. Falo lá de almas gêmeas, chamas gêmeas. E aqui, touro. Touro não. Alguns de vocês estão a lidar com touro. Mas, sagitário. Temos aqui amor do passado. Ok? Um amor do passado. Observar. Observar vocês. A querer vir-vos ver. Mas só que ainda se está a esconder, ok? Isto pode ter sido uma pessoa que demorou. Que deixou você. Vocês. Demorou. Demorou, sim. Pode ter demorado. A voltar. Ainda não voltou. Está a demorar. O plexo solar. Ou vocês estão a demorar. A voltar aqui para alguém. Tem também signo de virgem. O solar plexo. Plexo solar. O chakra está revertido. A vossa energia aqui. Tem que ganhar. Confiança em vocês mesmo. Amor próprio. Abundância virá. Ok? Manifestarem aqui a abundância para vocês. Seja no amor. Na carreira. Financeiro. Yeah. Aqui. Vamos aqui sim. The Aries. Querer ir com. É querer ir devagar. Com o flow. Com a energia aqui também de água. Para alguns de vocês estão lidando com o signo de água. De ir com a maré. Ir com o ritmo. Mas tem que tomar controle. Alguém aqui. E não quer agir. Só que. Parece. Ah. Deixa para amanhã. Deixa para amanhã. Ou. E não quer tomar controle da relação. Aqui. Contactar vocês. Mas deixa para amanhã. Para quem está aqui nesta relação mais estável já com alguém. Está a dizer para não serem tão mandãos. Ok? Estão a querer tomar controle de tudo. Estão a querer. Tem que ir mais devagar. Tem que deixar as coisas acontecer naturalmente. É o que está a dizer. E é sobre comunicação. Principalmente. Alguém mesmo está a deixar alguma conversa aqui importante. Ou uma pessoa que deixou vocês. Ignorou vocês. Ou vocês ignoraram. Está a deixar para amanhã. O ermita de novo. Signo de virgem. E a experiência de vida. Vocês estão aqui a ter que passar tempo sós. Terem que. You know. Várias coisas com mais calma. Terem tempo para pensar. Para refletir. Autoconhecimento. Uma revelação irá vir. Esta pessoa quer mesmo se revelar a vocês. Ou há aqui. Alguém que quer experienciar. Ou dar-vos uma oportunidade no trabalho. Pode ser um vosso. Um vosso patrão. Já. Ou é alguém que. Trabalha de conta própria. Que quer que vocês. Trabalhem para esta pessoa. Tem já ponderado. Vos dar esta. Esta. Esta proposta. Yeah. Três de hoje. É um novo trabalho. Team player. Trabalhar em equipe. Reconhecimento por qualidade de trabalho. Que vocês fazem. Ok. Alguns de vocês estão a ser promovidos. Gerentes. Estão a. Que esta energia de. Autoridade. Estão a ter mais autoridade no vosso trabalho. Estão a ser promovidos. É. Estão a ter mais autoridade. E ganharam. Já ganharam bastante experiência. Vocês. Nesta. Neste trabalho. Para alguns de vocês. Já têm. Muita experiência. E está na hora de. De pegar. E fazer algo. Terem uma autoridade. Mais autoridade. Ou um posto maior. Ok. Mais. De mais autoridade. Talvez de. É. Que fazem. Ganham mais. Sim. Tipo. Manager. De supervisor. A manager. De. E não. Assim. Um posto. Mais alto. No vosso trabalho. O reconhecimento. Está aqui. Também. Alguns de vocês. Querem trabalhar. Um pouco mais. Só. Mas têm que trabalhar. Em conjunto. Com a vossa. Com a vossa. Equipe. E isso é bom. Demonstrar. Que sabem. Trabalhar em equipe. Medos de. A volta de dinheiro. Aceitar. A ajuda dos outros. Dinheiro. Aqui. Incertezas. Até. Se trabalham. De contra própria. Está a dizer. Que está aqui. Um tempo. Em que vocês. Têm que. Deixar as coisas. Acontecerem. É tipo. Uma pausa. Uma. Tem. Assim. Um tempo. Para. Pensar. Também. Naquilo. Que vão fazer. A seguir. Se. São empreendedores. E. Pode haver. Também. O que vos está a bloquear. É o stress. Porque. Quando uma pessoa está muito ansiosa. E quer muito uma coisa. Está a bloquear a própria abundância. Tem que meditar. Tem que relaxar. Limpar. Esse stress da mente. Para a abundância vir. Ok. Porque temos aqui a imperatriz. Isto é. Prosperidade e abundância. Só que vocês. Precisam. De pedir. Seeking. Seek. Estão a ver. Irem à natureza. Meditarem. Isto é o ermita. Neste deck. Presta a prosperidade de vir. Tem que ser disciplinados. Espiritualmente. Tem que ir com. O ritmo. Das coisas. Nada acontece. De um dia para o outro. Tem que ouvir os sinais. Seja lá. No amor. Ou na carreira. Aqui. Ouvirem os sinais. Estou a ouvir. Mensagens. Aqui. Alguns de vocês vão ver. Pássaros. Está a dizer. Para ouvir. Para ouvir. Ver o que é que esse pássaro quer vos. Aquilo que sentem. Quando vêem esse pássaro. Talvez até calarem-se. Deixarem. Ver se aparece alguma mensagem. Se vocês. E não. Sentem que. Este animal. Principalmente pássaros. Pode ser um guia espiritual. Vosso. Que quer vos dar uma mensagem. Uma mãe. Tem aqui a imperatriz. É uma mãe. Alguns de vocês que têm a mãe em espírito. Ok. Cinco de copas. Cinco de copas. Não é revertida. Porque tem que sair deste descontentamento. Não é? Eu ia dizer revertido. São aborrecidos. Sagittário. Temos aqui o cinco de touro. Aborrecidos até num compromisso com alguém. Para alguns de vocês. Chorar pelo leite derramado. Descontentamento. Alguns de vocês perderam aqui. Perderam aqui uma pessoa. Que pensavam que era a pessoa que ia casar. Que até talvez foram comprometidos com ele ou ela. Mas está aqui no futuro próximo. Isto não deu certo por causa de outra pessoa. O três de copas revertido. Ou alguém não vai querer aqui. Está nesta hesitação. De voltar para vocês. De reconciliar-se. Estrela revertida. Cinco de aquário. Touro. Câncer. Escorpião. Peixe. No passado vocês já tiveram algum tipo de comunicação. Ou clarificação. Que precisavam. Só que há arrependimento até daquilo que disseram. Ou esta pessoa se arrepende. Daquilo que vos disse. Tem conflito aqui. Mas eu sinto que vocês já estão fartos desse conflito. Ou a pessoa não quer mais. Ter esse tipo de conflito com vocês. O problema aqui é a estrela revertida. A vossa falta de fé. E espiritualidade. Está a manifestar coisas que. Não está a manifestar aquilo que vocês querem. Mesmo aqui. Estão a ver? Espiritualidade e fé. Que é a estrela. Espiritualidade. O hierofante. A vossa falta de. De esperança. De disciplina espiritual também. Ok? Na fundação com a estrela revertida. Alguns de vocês não estão no caminho certo. Não estavam com a pessoa certa também. Têm que se pôr no vosso caminho. Temos aqui um signo de ar. Gêmeos Libra Aquário. Têm que comunicar aquilo que querem. Das pessoas. Logo do princípio. Falta de vocês terem esta comunicação. Que eu sinto que a pessoa está a evitar falar com vocês. Porque sabe que estragou a relação aqui com vocês. Porque houve aqui o três de copas revertido. Esta pessoa pode ter se envolvido com outro alguém. Mas não é para todos. Eu sinto que está a evitar. Reconciliar-se. Voltar para vocês. Há falta de diversão aqui. E parece que há aqui uma situação em que vocês poderiam ter resolvido. Conversado. Mas não o fizeram. Houve um tipo de comunicação que foi. Trouxe-vos clarificação daquilo. Ou vai-vos trazer daquilo que a pessoa quer de vocês. Ou daquilo que a pessoa estava mesmo a sentir. Mas eu vejo que alguém está nesta energia de auto-sabotagem. A fugir do problema. A não querer resolver. Com a amante aqui também. A imperatriz pode ser uma mãe. Pode ser a sogra. Pode ser a... Ou isto é uma outra pessoa. Com o três de copas aqui. Imperatriz. E alguém estar a auto-sabotagem. É porque... Obviamente sim. Está... Num ciclo aqui com uma pessoa... Que está a pôr no triângulo amoroso. Está-vos a pôr num triângulo amoroso. Sagitário. Ou vocês estão a pôr alguém num triângulo amoroso. Nove de copas. Alguém vos deseja. E deseja que vocês façam uma decisão. E deixem... Esta outra pessoa para trás. Ou... Que voltem a reconsiderar. E falarem... Um com o outro. Temos a torre. E o cavaleiro de copas. Vocês... Querem mesmo reconstruir aqui com esta pessoa de novo? Signo escorpião. Leão. Sim, pode ser. Câncer. Escorpião. Peixe. E levarem esta situação em frente. Ao vosso desejo. Nas vossas emoções. Ou reconstruírem aqui uma relação mais sólida com alguém. Em vez de ser só de amantes. Foram amantes só. Ou... Houve aqui vitória. Há vitória na vossa conclusão. Por isso... Cinco de leão. Outra vez. Peixe virgem. Uma vitória silenciosa. É vocês saberem que vão ganhar. Isto é promoção. Alguns de vocês está muito carreira. A vossa leitura. Está mais aqui. Mais para a carreira. Tem novos inícios. Vocês. A vossa sabedoria. Guardarem para vocês aquilo que estão a fazer. Aquilo que sabem. E aplicarem no vosso trabalho. A vossa sabedoria. Vai dar-vos vitória. Ok. Estudarem. Pode ter sido algo que estudaram. Ou até aquilo que vocês sabem fazer. E não mais ninguém sabe fazer. Vai-vos dar vitória. Vai-vos dar reconhecimento. Alguns de vocês até têm aqui uma situação. Em que é um trabalho espiritual. Vitória. Pode ser ligado à espiritualidade. O vosso trabalho. E serem reconhecidos assim. Trabalharem de conta própria. Conectado com a espiritualidade. Agora. Eu sinto esta vitória. Uma vitória que parece que é em segredo. Parece que vocês sabem que vai acontecer. E sentem que vão ter vitória com esta pessoa. Vão ganhar de novo a atenção desta pessoa. E mesmo que haja silêncio entre vocês. Vocês sentem. Vocês sabem. Ou alguém aqui sabe. Sente. Que vocês vão voltar de novo. Vão falar de novo. Vão ser vitoriosos de novo. Com esta pessoa. Só que. Sim. Pode haver. E não. O seis de copas é o camarão. Que come tudo. Pode haver aqui uma pessoa que. Realmente tem um grande ego. Precisa de atenção de várias pessoas. Mantém vocês em segredo. Ou vocês mantêm aqui alguém em segredo. Ou mantêm esta reputação aqui em segredo. Reputação. Ok. A atenção que têm de outras pessoas. Aqui alguns de vocês têm uma reputação a manter. Ok. Ou esta pessoa que vocês estão a lidar. Gosta de ser garanhão. Ou you know. Tem aqui reputação a manter. O três de copas. Vamos ver no futuro próximo. Ui. Pois é. Mais uma facada aqui nas costas. Porquê? O três de copas. Revertido. Recusar. Recusar vir-vos ver. Recusar reconciliar. Ou até aqui esta. Vocês saberem que isto. Ah. Potencialmente. Outra pessoa. Vocês podem também sentir que esta pessoa é camarão. Come tudo. Já sabem. Está no ego. Vive no ego. Vive da tensão dos outros. Da energia de flerte dos outros. Ok. Uma pessoa um pouco vaidosa. Um pouco. Extra. Muito extra. Vejo completarem algo a nível de carreira. Está muito positivo. E de estudos. Se querem. E não estudar algo. Vão ser reconhecidos. Isto é. A sacerdócia. É muita disciplina espiritual também. Muita disciplina. Manterem-se. Isto é sabedoria. Das lições que também já aprenderam. Ok. Ao longo da vida. Que vos vai trazer vitórias. No amor. Na carreira. A vossa experiência. A vossa. A experiência de vida. Vos vai trazer abundância. Por isso até podem se dedicar a algo que vocês têm muita experiência. Sabem fazer. É natural. Porque já fizeram tanta vez. Ou estudaram. E sabem. De trás para a frente. Frente para trás. Ou já viveram. Experiências que podem compartilhar e ajudar os outros. E se for carreira. Podem ser aqui abundantes por fazerem isso. Algo que vocês sabem que sabem fazer. Vamos ver esta conversa aqui. E alguns de vocês sabem. Eu não. Tem que. Tem que acontecer esta conversa. E eu sinto que vocês estão. Eu não. Os sagitários. Não vos falta coragem de falar. Por isso. O que eu sinto é. Alguém aqui. Pode ser um pouco só brincalhão. Só quer brincar. E. Vem brincar. E foge. Depois das conversas. Do cavaleiro de espadas. Revertido. E não demonstra interesse. Mas depois não fala. Ou. Está numa só de. Aqui a aprendizagem. Aprenderem. Um com o outro. Ok. Alguns de vocês é uma pessoa assim. Bem recente. Um pouco imatura. Pode ser mais novo do que vocês. Um mágico. Revertido. É alguém que não está muito preparado. Para ter esta conversa. Para ter. É uma conversa mais. Mais séria. Tem que levar as coisas. Devagar. Com esta pessoa. Com a maré. Com o ritmo. Ao ritmo dele ou dela. Ok. E quando. Decidissem. Em estar pronto. Ok. Em querer sair desta energia de um paz. Estão a lidar com paz. Um paz. É uma pessoa bastante imatura. Ainda pode também. Ser um estudante. Ou querer estudar. Podem ser vocês. Não estão preparados. Para nada mais sério. Vivem de. E não. Da atenção. Estão assim no vosso. E não. Porque não é mal. Estar no ego. Não é? Às vezes. Pode ser mal. Consequências. Mas. Quando uma pessoa é jovem. Principalmente. Para a geração mais nova. Não é? As pessoas vivem muito. Jovens vivem muito no ego. Nas coisas de paixão. De sentirem-se bem. Terem várias. Várias. Várias pessoas aqui. Interessadas. Nela ou nela. Vejo que vocês têm aqui mesmo algo a resolver. E com um sim de ar. Principalmente. Tem muito ar. Tem muito água também. Terra. Também tem um pouco de fogo. Principalmente leão. Touro. Aquário. E não. Os sims de água. Peixe. Virgem. Muito virgem. Touro. Libra. Sim. Está aqui. Essa energia. Mais uma vez. Está a aparecer como paz. E não. E a nível do futuro. Vocês vão continuar. Nesta situação. Sem futuro. Tem que começar a pensar. No vosso futuro. Também. Para alguns de vocês. Não estão a pensar. No vosso futuro. Está na hora de. Concluir aqui. Um ciclo da vossa vida. Até pode ser. Este. Este crescimento. Vocês terem que crescer um pouco. Ok. Saírem da energia do paz. Saírem desta energia. Planejarem para o futuro. Amadrucerem. Estão a ver? O homem maduro. A cortejar vocês. Por isso. Vocês podem ser a pessoa mais nova. Ou vocês são o homem maduro. E estão a comunicar com alguém um pouco imaturo. Mas é. Amor verdadeiro. Liberdade. A loira. Ou a ruiva. Joia. 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 Chama gêmea. Triângulo. Escolhas. Ok. Alguém que está a querer ser livre. Ainda está a escolher. Mas pode estar já numa jornada de chama gêmea. Com vocês. Ou vocês estarem ainda nesta energia. Quererem ser livres. Ainda a escolherem. Não quererem se comprometer com ninguém. Ok. Há aqui um amor verdadeiro. Mas há uma indecisão vossa. Ou desta pessoa. Principalmente Libra. Até pode ser alguém que é casado já. Ok. Amo a vocês. Só que. Precisa-se de libertar. Talvez de uma pessoa. Ok. Muitos de vocês precisam-se de libertar. Por causa deste triângulo amoroso. Quem está no triângulo amoroso. Outros de vocês. É não haver esta. Alguém não querer dar o braço a torcer. Está no ego. Ai não. Deixo para amanhã. Vamos ver. Não. Não vou falar mais com ela ou com ele. Não. Não me vou encontrar. Agora eu a que ganho. A que ganhar em silêncio. Pode ser um tipo de vingança. Se vocês fizeram algo. Esta pessoa gosta de auto sabotagem. Estraga mesmo o potencial. Das relações que tem. Não é? Pode conhecer alguém bom. Mas depois começa a fazer jogos. Começa a brincar com vocês. Ou com as pessoas que conhece. Alguém assim. Podem também ser vocês. Sagitário. Tem que ver. São vocês. Tem que ver se é essa energia que tem que mudar. Tem que começar a tomar mais controle dessa situação na vossa vida. Em termos de. Porque é. A madrusser. Que é aqui o imperador. Vocês terem que madrusser. Mas há aqui alguém que não quer madrusser. Ai não. Vamos com calma. Madrusser para quê? Tomar controle da vida para quê? Se eu estou assim. Estou assim. Bem. Assim. Ficamos assim. Ainda mais um mês. Mais dois meses. Ok. É isso. É essa energia. Vamos ver as características. Cabelo loiro. Um de vocês pode ter o cabelo loiro. sagitário sagitário. Olhos de amêndoa. Da amêndoa não. Da amêndoa pode ser. Ok. Tem assim um olho rasgado. da avelã. Olhos de avelã. E cabelo. Castanho escuro. Um de vocês é loiro. Outro de vocês pode ser. Castanho escuro. Não tem que ser para toda a gente isto. Outra vez loiro. E olhos azuis. Afro. Textura de cabelo afro. E olhos escuros. Castanho escuro. Estrutura média do corpo. Não é gordo. Não é magro. Ou gorda ou magra. Olhos claros. Novamente. E cabelo com cores. Pode usar cabelo. Às vezes há cores. Diferente. Ok. Não só loiro. Pode usar roxo. Azul. Vermelho. Cor de rosa. Aqui há alguém. Sai muito isso. Comentem. Se isso é para vocês. Vamos ver o que é que esta pessoa está a esconder. Esta vitória. Em segredo. O que é que vai dar na continuação do vídeo. Vejo-vos lá, Sagitário. Vou lá tirar mais cartas. Concluir isso. A conclusão. Desta leitura. O que vem. O que vem. Depois. Não é. Porque a conclusão. É essa vitória. Aqui. Este ego. Alguém está a jogar. Pode estar. A vitória é de vos dar silêncio. Não dizer nada. Ou vocês. Estão a dizer. Não. Vitória é. Não dizer nada. É o ego. Quem está no ego. Outro de vocês. É esta vitória aqui. A vossa sabedoria. Vai-vos trazer promoção. Vai-vos trazer vitória na vossa carreira. Principalmente. Mas há alguém aqui que ainda está vos a manter em segredo. Está a manter segredos entre vocês. E está a ser camarão. Ok? Fiquem bem. Vejo-vos lá na continuação. Tudo bom. Tchau, tchau. Tchau.